Mais uma vez a Secretaria Municipal de Educação, através da Prefeitura também Municipal, está aqui com o projeto Vestibulinho 2018. Todos os nossos sonhos podem se realizar se tivermos a coragem de persegui-los. Faça seus sonhos, seus objetivos. Então esse é o tema aí, né, deste ano 2018. Mais uma vez a Prefeitura vem com esse projeto maravilhoso aí, que tem levado os alunos para outras escolas técnicas. Nós vemos aqui os pais e alunos, já reunidos aqui para hoje, nessa reunião onde a Secretaria Municipal de Educação vai dar o seu, vai daí explicar direitinho para esses pais e alunos do ensino fundamental nono ano, né. Já estão terminando este ano e com certeza terão a possibilidade de ingressar na Escola Técnica Federal. Enfim, então tá aí. Daqui a pouco estaremos apresentando para você o projeto que o pessoal vai falar aqui para os pais, os alunos que estão aqui nesse momento, reunidos aqui no Clube Recreativo. A gente vê que os pais já estão todos reunidos, estão chegando. Então temos aproximadamente mais de 100 pais e alunos que estarão aqui, né, hoje ouvindo o que a Secretaria de Educação, Zilene Sejas, vai passar para eles, né, para os pais sobre essa questão do vestibulinho, um projeto muito importante que tem dado aí bastante apoio para esses alunos do ensino fundamental. Daqui a pouquinho você vai ver aí na íntegra. A gente vê que os pais já estão aqui no clube, né, que os pais já estão aqui no clube, né, que os pais já estão aqui no clube, né, que os pais já estão aqui no clube, né, que os pais já estão aqui no clube, né, que os pais já estão aqui no clube, né, que os pais já estão aqui no clube, né, que os pais já estão aqui no clube, né, que os pais já estão aqui no clube, né, que os pais já estão aqui no clube, né, que os pais já estão aqui no clube, né, que os pais já estão aqui no clube, né, Eu vou falar sobre os lazeres. A escola proporciona para os alunos campos, campos de futebol, society e quadros de esportes e urgenais de cobertos. Ao final de semana, a escola proporciona piscina, quadros de tênis, bolhas de areia e no quadro. Olá, meu nome é Anderson, sou de Itacanabi, sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do Campos do Lutai e faço curso técnico em agro-vercuário. Eu vou falar um pouco sobre o alojamento, são pesados para alojados e são a propriedade total para nós que vivemos alojados. Olá, meu nome é Igor, sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro e faço curso técnico em agro-vercuário. Eu não arrependo nem um pouco desse curso. Para vocês que gostam de computadores e tecnologias, eu recomendo a vocês a fazer esse curso. garantir que vocês vão se arrepender nem um pouco. Além das estruturas do Instituto Federal do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro, tem a parte dos jogos dos lindos. que tem basquete, futebol, vôlei, futebol society, onde é uma oportunidade de ser escolhido e participar desses jogos, pelo futebol society. Consegui motivar o campeão e agora vou parar a segunda etapa do jogo, onde será em Goiânia, etapa centro-oeste. E falo para vocês que gostam de esporte, a vim estimar vocês a não desistir, que aqui é muito bom, quero agradecer a vocês. Olá, meu nome é Joan, tenho 16 anos, sou de Itacarabia, Minas Gerais e sou aluno residente do Instituto Federal do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro. E faço curso técnico em biotecnologia e eu vim falar sobre um pouco do estudo aqui. Os professores te incentivam bastante com os estudos, fica junto com você, te dá todo o apoio e também eles interagem com você. E também vou falar sobre a saúde aqui, que eles te dão todo o apoio sobre a saúde aqui, vai atrás de você quando você marca em uma consulta, te dá produtos de higiene e essas coisas. Olá, meu nome é Vitor, tenho 16 anos, sou de Itacarabia e estudo no Instituto Federal do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro. Hoje eu falo um pouco sobre o curso técnico em biotecnologia, que aqui tem ótimos professores, excelentes, aprendizagem, estrutura boa para alunos aprender, preparar para o mercado de trabalho. Olá, meu nome é Wesley, sou de Itacarabia e estudo no Instituto Federal do Rio de Janeiro 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 do Rio de Janeiro. Eu vim aqui falar um pouco sobre o curso, que eu faço técnico de biotecnologia e é muito bom sobre o que faz sobre animais, plantas e como se reconstruir o meu ambiente. Olá, eu sou de Itacarabia e tenho 15 anos, sou ex-algun do Dain Salva Nascimento e hoje estou aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro. Oi, de boa qualidade, professores excelentes, que vão te ajudar na sua vida pessoal, na sua vida social e vão te deixar preparado para o mercado de trabalho. Olá, meu nome é Wesley, todos que estavam, né? Levanta a mão pra mim e dá pra passar, só pra mim que é uma noção. A gente vê aí o pessoal aqui, um projeto de vestibulinho em 2018, Secretaria Municipal de Educação, como também aí a presença de vários pais aqui. Pessoas passam conta, vai passar de novo, pessoas da família, que bom. Bom, eu vou vir aqui, eu estou conhecendo o projeto agora, o projeto vestibulinho, a mesma imagem do Instituto Federal. Você pode pegar um pouquinho aí, depois você solta. Pode parar de me falar assim um pouquinho. Mas, é, eu estou vendo o meu público-alvo do vestibulinho, que eu vim falar do Instituto Federal, mas antes de chegar lá no Instituto Federal, que é o Instituto Federal, os cursos que tem, então o que eu acho importante é só destacar um detalhe aqui no vestibulinho, porque na vida nossa tudo é uma construção, não é? Vai fazer uma casa, primeiro você planeja. O que você vai fazer? Depois você faz uma base, e aí vai construir uma parede, até você finalizar. Aliás, tem alguém que já finalizou a casa? Levanta a mão que não vai fazer mais nada na casa, já acabou tudo. A casa está sendo cedo já, não vai construir mais nada. E aí, a casa, a gente nunca termina de apresentar a atenção, casa a gente começa a construir, até agora a gente quer fazer uma buchadinha, um quartinho, uma coisa. E o conhecimento é desse jeito. A aprendizagem nossa é desse jeito. A construção do conhecimento não acaba, nunca. Há um tempo atrás, as pessoas acharam que isso aqui é impossível. Olha só, essa luz, é impossível. Hoje pra nós é um mundo, né? Hoje a gente nem consegue viver sem isso, né? Hoje a gente vai... Aprenda aí, esse é o representante do Instituto Federal de Januária, Campos de Januária, que está aí, palestrando, né? Falando sobre a questão, a questão de como o aluno ao ingresso à escola técnica, né? Conta aí, gente, importante. E os pais aqui, bastante atenciosos. Mas hoje isso é comum, a aprendizagem é uma coisa comum. Então, ninguém não tinha conhecimento. Isso passou a ter, isso passou a ser comum. Hoje agora a internet, então a gente está na internet, conhecimento através da internet, informações rápidas. Acontece lá do outro lado do mundo, um evento aqui em segundos, a gente já está sabendo. Isso já é comum. Então, a construção do conhecimento, também é assim, ela não para. A gente aprende um monte de coisas aqui, achando que está bom. Daí a boa chance de curtir. Aí vai o Ferreira, direto do Clube Recriativo, para o Itacarambi Notícias. Bom, já estamos aqui mais uma vez, os pais aí para assinar a ata. E vamos conversar com um dos pais aqui, dos alunos. Ele tem dois filhos e... já está fazendo o ensino fundamental, que é o nono ano. E vamos prestar esse vestibularzinho aí. Eu quero ver a versão dele. E aí, amigo, tudo bem com você? Tudo bem. Diz a coisa, você tem dois filhos, né? Correto. Eles estão querendo estudar em escola técnica. Em escola técnica. E a questão deles, é assim, e diferente das duas cidades de Januária para Urutaí, pelo que eles me falam e nós sempre conversamos, eles estão querendo me falar Urutaí. Essa explicação que teve aqui hoje, deu um parecer melhor para você, né? Deu. As explicações. Somente o depoimento dos alunos que estão lá estudando lá, né? Correto. Porque a gente, como pai, a gente tem a preocupação, né? De seu filho estar lá e, assim, ter também, como tu fala, a personalidade da gente conhecer, entendeu?